Volta com o nosso Você Bonita e já que tá um friozinho, logo lembramos de um chazinho, né doutor? Com a gente apresentando mais uma vez o nutrólogo doutor Patrick Ferreira, hoje nos apresentando os benefícios, então, dessas ervas que a gente tem e muito nesse país e que muitas vezes, puxa, custa tão pouco, a gente acaba partindo pra coisas até mais complicadas e medicamentos, sendo que a gente pode começar com o chá, né? Verdade, e assim, são coisas muito simples, tem gente até que tem na horta ali de casa e esquece, né? A gente acabou optando muito hoje e esquecendo aquela tradição dos chás, né? Tudo bem, eu sou de uma família que assim, minha mãe é viciada em chá, eu tô com chá desde sempre, então, chá lá em casa sempre era uma regra. E a gente foi esquecendo isso e trocando às vezes por remédio, onde você às vezes pode buscar na própria natureza um remédio. E olha, a gente separou ervas bem conhecidas até pra facilitar e que às vezes a gente esquece do poder que elas têm. Eu queria abrir antes de começar, depois a gente vai começar com a camomila, que eu acho que é um clássico, né? E a camomila, enfim, tem tanta coisa bacana pra falar dela, gostaria de abrir com ela. Mas, doutor, uma coisa importante, falar de chá também e do poder dessas ervas nos dá sempre uma atenção especial, a questão das quantidades, porque se ultrapassar pode ser perigoso, né? Isso é real. É real. Assim, a maioria das medicações, elas acabam saindo das plantas, só que em uma dose, uma concentração muito maior, né? Um processamento ali em um laboratório de forma diferente. Mas, se a gente tá abusando da concentração, a gente pode tá saindo de um chá e fazendo ele se tornar um remédio. E aí, ter efeitos colaterais igual um remédio pode ter. Então, a gente não pode mesmo, é, na hora do preparo, a quantidade que vai colocar, a quantidade que você toma desse chá no dia a dia, né? Então, não é todo chá que é pra todo mundo. Ah, tem isso também, né? Sim. Vamos começar com a camomila, então. E aí, você já conta o poder da camomila e se tem alguma contraindicação. Ó, a camomila é fantástica, principalmente é um calmante natural, né? É melhor ser tomada, por exemplo, à noite, porque ela relaxa, deixa você mais calmo, esquenta ali pra esse sono dessas noites frias. Acaba ajudando um pouco naquela digestão noturna também, então a camomila tem esse poder, né? O que tem que tomar cuidado é na hora de preparar, porque a gente tem duas formas de preparo, né? Que é a infusão e a decocção. Tá. A infusão é você chega, coloca aquela água ali pra ferver, na hora que ela começou a entrar em ebulição, você desliga, joga duas colheres de sopa, né? Da erva. Da erva. Que tá aqui a natural, né, gente? Isso aí, e deixa ali 5 a 15 minutos. Então, a camomila é uma dessas, que o ideal do preparo dele é dessa forma. Existem também aquelas formas de sachê, são mais práticas, mas o sachê a gente fala que pode ter fitoestrógenos, que acaba sendo desreguladores endócrinos, né? Então, se você for optar entre sachê e a erva, sempre opte pela erva. É por isso que a gente encontra também uma variação nos valores e nos preços desses sachês. Manter a qualidade, então, de um chá que está ali no sachê, que vai ter essa condição que você acabou de falar, preservada, obviamente que vai encarecer esse chá. Sim, vai encarecer. E, assim, você comprando a própria folha, a erva, a raiz, isso é muito mais barato, né? E a gente tem que olhar sempre o custo. Sem dúvida. No nosso dia, a gente tem que olhar o custo. Então, a melhor, dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas é muito simples. Então, assim, você prepara isso ali em 5, 10, 15 minutinhos antes de dormir, é muito fácil. E é gostoso. Então, aqui a gente falou da camomila, eu volto, doutor, a gente vai falar de hortelã e erva doce, que eu acho que está tudo meio em grupinhos, perceberam? Então, aqueles também, né, devem ter aí algumas propriedades semelhantes. Tem, eu vou falar. Deixamos hortelã e erva doce, por sinal, que delícia, para comentarmos agora, doutor. Então, vamos lá. Então, a gente estava falando que a camomila, além de ser um calmante, ajuda a dormir melhor, ela também é uma boa digestiva. Porém, se você toma uma camomila ali pós-almoço, pode ser que ela até sirva como calmante, mas que dê um sono. Então, você tem um substituto. O hortelã é excelente como um digestivo, né? E o erva doce também. Então, ele melhora. Pessoas que têm muita distensão abdominal, a erva doce é excelente, né, no pós-refeição. Lógico, dá um tempinho ali da refeição só para deixar a comida ter um processamento e depois você acrescenta um chá, porque aí você melhora todo esse processo digestivo. Doutor, a gente não pode adoçar, né? Se adoçar aí, a gente... O que que acontece? Adoçar é sempre o paladar, né? É um costume. O problema é que a gente traz, teoricamente, os malefícios da açúcar, né? Você aumenta as calorias, você pode dar mais distensão abdominal, você desregula esse microbioma intestinal. Então, vai devagarzinho com o chá, toma um pouco, bota uma gotinha ali de um adoçante mais saudável. Só pra... Só pra dizer que não tem nada, até você ir acostumando o paladar e ficar sem adoçante. Aí é um espetáculo. O chá, o melhor dele é você sentir o sabor do chá. É, não, e o aroma, né? Ah, nossa. Minha diretora perguntou o seguinte, se tem, assim, uma estratégia com canela, com mel, se tudo bem? Tem, pode. Por exemplo, se a gente estiver falando a canela, você tem algumas possibilidades. Como ela é uma termogênica, você pode usar a canela com gengibre, com abacaxi, até pra ajudar no processo de emagrecimento ali. Quem quer perder uns quilinhos, substitui um lanchezinho da tarde por um chá sem açúcar, com canela e gengibre, que isso já acelera o metabolismo, e você tá ingerindo menos calorias. Então, consequentemente, você vai acabar emagrecendo. Tá. A canela também, né, ela pode ir sozinha, mas aí teria que ser aquele processo da decocção que eu falei. Tá. Né, porque senão você, ela já não vai tão bem na infusão como vão as folhas. Entendi. Tá aí. Vamos pra outro grupo, então? Vamos falar já desse ao lado. A gente tem hibiscos, ameixa com linhaça e a canela que você já comentou. Hibiscos virou o sucesso, né, com a questão de pode ser diurético, pode ajudar em algumas dietas, é verdade? É verdade. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do hibisco, porque realmente ele ajuda você ter uma melhor diurese. Você faz urina mais, faz mais xixi durante o dia. Porém, se você não tá ingerindo água, porque tem pessoas que acham que beber o chá é igual beber a água. Então, você bebe o chá e mais seus dois litros de água ao dia. Tá. Aí, o hibisco vai ajudar o seu corpo no processo de desinchar mesmo. E aí, ele vai bem. Ele também age como termogênico. Então, o hibisco também é um que você pode usar junto com o chá verde, usar junto com a canela. Antes do treino? Poderia ser antes do treino, se for o chá verde. Tá. De preferência, o hibisco é na parte da manhã. Por quê? Se você toma hibisco no final do dia, você vai atrapalhar seu sono. Você vai ficar toda hora levantando pra ir no banheiro. Vai dar um agito também. Vai. Agora, o hibisco, já comentei isso aqui. Eu, particularmente, não consigo tomar muito, porque dá gases. Dá. Não dá? Dá. Não é mentira isso, não. Fui pesquisar lá o negócio. Realmente, quem tiver qualquer sensibilidade, o hibisco, de repente, pode ficar fora e a gente trocar por outro, né? Ele acaba ajudando a baixar o colesterol por isso. Então, como ele diminui a absorção da gordura ali a nível do intestino também, né? Então, ele dificulta um pouco a sua digestão e aí você começa a dar gases de extensão abdominal. Então, pode acontecer. Então, de repente, tá tomando muito, pode já estar relacionando com isso. Perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Vivi. Um beijo. Todos os chás podem ser tomados gelados ou alguns específicos precisam ser tomados quentes? Olha, na verdade, quando a gente... Existe o chá gelado, existe o chá quente, né? Nesse processo de infusão, a gente tá tentando extrair o que tem de melhor naquela planta, né? Pra que você possa ter aquilo pra você. O chá gelado, ele até funciona, mas o chá quente, com esse processo de infusão, a gente consegue extrair melhor. Então, assim, na grande maioria, o chá deve ser servido morno ou quente. Certo. Mas a gente, enfim, os princípios ativos ali não vão embora se a gente... Não. Gelar, né? Eles continuam... Eles continuam a mesma coisa. O ideal é você só não deixar passar ele pro dia seguinte. Ah, tá. Você quer preparar ele pro seu dia. Aham. Pegou lá um litro, né? Você coloca ali duas poções pra um litro, duas colheres de sopa, por exemplo. Fez todo o processo de preparo, deixou ele pronto pro dia. Aí, ah, eu vou levar pro trabalho, eu vou levar pra algum lugar, eu vou deixar na geladeira e tomar devagar. Ok. Então, as propriedades estão ali. O que é o erro é algumas pessoas tiram da geladeira e tentam reaquecer. Ah, entendi. Então, isso não deve fazer. Tá. Perfeito. Tem mais perguntinha, né? Vai lá. Obrigada, Miriam. Um beijo. Qual chá é melhor pra aumentar a imunidade quantas vezes ao dia? Então, vamos lá. Chá pra aumentar a imunidade. O que que a gente poderia colocar pra aumentar a imunidade? O limão. Tá. Tá. A curcumina, ela ajuda muito. Não sei se a gente tem a curcumina aqui. Tem algum aqui, deixa eu dar uma olhada. É. Se é verde, maracujá, acho que não tem. Mas a gente já... E também, a gente pode colocar ali junto o abacaxi, o gengibre, né? Que também ajuda nesse processo. Você espectora melhor. Então, de alguma forma, você tá ajudando a sua imunidade. Se você tiver com alguns sintomas ali de um resfriado comum, ela também ajuda a aliviar esses sintomas. Doutor, tem uma coisa que as pessoas andam perguntando muito, relacionando a questão da imunidade, obviamente, por todo momento que a gente tá vivendo. Claro. Mas, pensando sobre isso, que muitos dias pensando e tal. E tem uma coisa que está diretamente ligada à questão da imunidade, que a gente nem precisa ir muito longe, que é o descanso. Sim. Não é verdade? Sem dúvida. Descansar fisicamente, mentalmente, não é hoje um dos melhores aliados pra aumentar a imunidade? Sem dúvida. Porque, fisiologicamente falando assim, o que o corpo humano é? Quando a gente descansa, a gente regula o nosso cortisol natural. Nosso cortisol. O cortisol é o nosso anti-inflamatório natural. Então, você permite que a reparação celular aconteça. Seja ela durante uma meditação no dia, seja uma noite de sono muito bem dormida. Então, dormir mal, você faz com que o seu sistema imunológico e o seu ciclo circadiano desregule. Desregulou o ciclo circadiano, você tá abrindo as portas pra um vírus, uma bactéria, um fungo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente não precisa nem ir tão longe. É uma coisa simples que parece até óbvia, mas que a gente não para pra fazer, né? Descanso. Às vezes, a gente tem que descansar de muito treino excessivo, descansar de ter tido muito trabalho. Então, fisicamente e mentalmente, a cabeça turbulha. Descanso, né? Pro dia seguinte, estarmos recuperados com saúde. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Gui. Um beijo. Os chás, quando ingeridos à noite, atrapalham a recuperação e o crescimento muscular? É que pergunta legal. Legal essa pergunta dele. Depende do chá, tá? Alguns chás que tem uma quantidade grande de antioxidantes, né? Porque quando você tá treinando, ele deve treinar bastante. Você precisa fazer a lesão muscular pra que ocorra a hipertrofia e hiperplasia muscular que a gente quer que aconteça. Tá. Se você joga algo que seja antioxidante com muita vitamina C, por exemplo, logo ali após o treino, você pode estar atrapalhando esse processo. Lógico que não é nada absurdo, mas pode acontecer. Se você colocou, agora você treinou de manhã e você vai tomar uma camomila à noite, é até bom, porque você vai dormir melhor. A recuperação muscular vai ser melhor e o músculo vai aumentar de uma forma até mais intensa. Gente, tomar chazinha de dormir não é mito. O que melhora o sono é brincadeira, hein, Doutor? É fantástico. É impressionante. É muito mais simples do que a gente imagina. Nossa, que coisa, né? Às vezes a gente acha que dá mais trabalho e não dá. Bom, segredos todos, o doutor vai contar daqui a pouquinho, porque tem mais perguntinha do público. Olha lá. Gustavo, querido, já estava sentindo falta hoje da participação do nosso querido Gustavo. Qual a diferença do chá verde para o chá branco? É excelente essa pergunta dele, porque na verdade, tanto o chá verde quanto o chá branco, ele vem da mesma folha, né? Da camélia cinesis. Só que a depender, se você pega as folhas mais jovens ou as folhas mais trabalhadas, mais envelhecidas, ele vai ficar branco ou verde. Tá. Mas as propriedades são praticamente as mesmas. Ah, é? É. E a gente pode tomar antes do treino, então? Pode. O chá verde é a estrela, né? O hibisco também agora ficou na moda, mas o chá verde é espetacular. Só muito cuidado quem tem pressão alta mal controlada, porque o chá verde, assim como o mate, ele tem bastante, uma quantidade considerável de cafeína. Mas o chá verde tem o que a gente chama de epigalocatequina. É um antioxidante fantástico e ele mobiliza a gordura de verdade. Então, ele faz com que, durante o processo que a gente está treinando, fazendo um exercício, ao invés de você estar usando o carboidrato como fonte de glicose, de energia, você mobiliza mais, num processo que se chama gliconeogênese, pra formação de uma energia pela gordura. Entendi. Então, ele ajuda o metabolismo. Ele dá um up ali no treino, né? Quem não gosta de comprar um treino ou tomar um café, um chá verde vai bem mesmo. E em cápsula? Dá pra botar em cápsula? Dá pra colocar em cápsula, é totalmente possível. Você consegue até concentrações mais precisas na cápsula, né? Porque quando a gente faz o chá, a gente acredita que tem uma quantidade ali, né? Na cápsula, não. Você está sendo preciso. Tem aqui 500 miligramas, tem aqui 300 miligramas, 200 miligramas. Então, pode ser eficiente também. Pode. Até pra quem não gosta de chá, né, gente? Porque, assim, eu acho que todo mundo gosta, mas sempre tem alguém que pode, né, não ter aí aquela paixão pelo chá, mas pode se beneficiar com os benefícios. Então, em cápsula. Vamos pra mais uma perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Eugênio. Um beijo. Qual chá é melhor pra refluxo? Refluxo... Sempre a gente tem que pensar assim. Se você tem refluxo, de alguma forma a sua digestão não tá boa. Então, o que que a pessoa tem que fazer? A gente toma muito o omeprazol pra tentar diminuir a acidez. O omeprazol, ele é muito bem indicado se você tem úlceras lá no estômago e tal. Mas, se o refluxo tá acontecendo em excesso, você tem que melhorar até essa produção gástrica, tá? Se não tem úlcera no esôfago ou no estômago, aí pode ser o próprio chá de hortelã, que ele melhora a digestão, o chá de erva doce, o chá de abacaxi, né, com gengibre. Porque você vai melhorar essa produção do suco gástrico e, automaticamente, essa digestão vai ser mais rápida. Então, fica pouco tempo aquela comida parada aqui, então você não fica com o refluxo, né? Entendi. Tá aí. Bela dica. Diretora Dias, tem muita pergunta, gente. Vamos atrás da outra agora. Espaço é de vocês. O chá é fantástico. Olha lá. Obrigada, Mari. Um beijo. Quantas ervas podem ser misturadas pra uma preparação de um chá? Essa pergunta é maravilhosa. Aí depende qual a intenção dela, né? Por exemplo, você quer um chá pra que você possa emagrecer, ou te ajudar no emagrecimento, tá? Não vamos pensar que o chá vai fazer esse milagre, né? Mas ele ajuda. Então, você pode até misturar ali duas a três ervas no máximo, tá? Por exemplo, pode ser uma canela, pode ser um hibisco e um chá verde. Tá. Se o paladar agradar, porque a canela vai quebrar ali o hibisco, né? Aí vai. Agora, se você mistura, por exemplo, hibisco com camomila. Tá. Já não vai. É. Então, até duas, três. Por isso que estamos nos grupinhos. Então, por exemplo, isso aqui poderia dar certo junto. Perfeito. Aqui também, então, aqui a gente tem frutas vermelhas, boldo e o chá verde, ou nem tanto. Ó, boldo... Boldo é ruim, hein? Pelo amor de Deus. É ruim, mas que pra digestão é fantástico, né? Mas é ruim de tomar. Mas é ruim. Vamos falar a verdade. Tem que fazer igual criança, tapar o nariz, né? O boldo, não é, Toninho? Nossa Senhora, você consegue? Você toma? Eu não dou conta, não. O boldo, eu não sei. Você tá com aquela digestão lenta. Se não foi com os outros, vai no boldo que vai dar certo. O boldo é aquele do dia seguinte que a pessoa deu uma exagerada? É, ele mesmo. Aí, meninos, aí, ó. Aí, desagerada. Exagerou na sexta-noite, no rapial. Na pia, na cachaça, enfim. Qualquer bebida alcoólica, o boldo pode ajudar no dia seguinte? Vai, vai ajudar. Tá, e vamos... E bebe muita água, porque o negócio é a desidratação, doutor. Exatamente. Michelle, obrigada, um beijo. Qual chá é melhor para os dias de TPM? Você falou do chá das frutas vermelhas, né? A amora é excelente ali pra ajudar a TPM. Há algumas mulheres ali no climatério também, que tem alguns fogachos, né? Então, esse chá de frutas vermelhas, ele ajuda. Se você tá muito estressada, você pode botar um chá de frutas vermelhas com a camomila, porque a camomila calma. E aí, quando a gente fala de um gatilho, por exemplo, do ganhar peso, existe a fome emocional. Então, a camomila, se a sua fome é emocional, ela pode ajudar nisso também. Mas pra TPM, especificamente, vai nas frutas vermelhas, vai na amora, que já vai dar uma boa ajuda. Tá aí, mais uma. Obrigada, Sofia. Um beijo. Os chás em pó têm o mesmo efeito do chá feito com a erva? Tem, tem sim. Esse chá em pó, só precisa saber fazer a preparação, né? É um pouquinho, um pouco diferente. Mas, assim, basicamente, a propriedade está ali. O que a gente tem que ver é a confiabilidade de onde comprou o sachê, ali, aquele saquinho que você levou o pó. Porque, às vezes, você pode estar comprando o gato por lebre, né? Então, o maior cuidado de comprar em pó é comprar em um lugar que seja confiável. Doutor, até, assim, que ponto crianças podem consumir o chás de forma tranquila e segura? Ó, chá verde, chá de hibisco, não seriam chás bons para criança, tá? Agora, a camomila é seguro, o hortelã é seguro, o gengibre é seguro, o abacaxi é seguro, tá? O que mais que nós temos aqui? Limão. Limão é seguro. Então, assim, desses chás mais termogênicos, assim, que tem muita cafeína, não deveria ser para criança, tá? Aí entra verde, hibisco, chá mate, né? Em pequenas quantidades o mate até pode, mas em grandes quantidades, não. Não é o ideal, tá aí. Dá tempo de mais uma na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Amar, um beijo pra você. Qual o melhor chá pra melhorar, então? Esteatose. Olha lá, o fígado. O boldo é excelente, né? Porque ele melhora essa parte de digestão, melhora a detoxificação hepática, então ele dá uma boa ajudada. Você tinha falado do hibisco, que ele diminui essa absorção das gorduras. O chá verde também diminui um pouco a absorção das gorduras intestinais. Então, tudo aquilo que você diminui um pouco a absorção dessas gorduras, né? Tem um que é assim, é um chá que ajuda muito, mas tem que tomar cuidado. É perto de cada, que é o chá de sene. Esse aí, ele bloqueia mesmo a absorção da gordura, mas você toma sene e corre pro banheiro, né? É impressionante o negócio. Então, não pode ser frequente, né? E o ideal é que tenha uma orientação até médica. Sim, sim. Porque pode dar problema. Pode dar problema e pode deixar esse intestino todo desregulado, né? Mas se ela quer um chá melhor, vai no boldo, vai na hortelã, tá? Que já ajuda bastante. Doutor, pra encerrar, que eu não tenho mais tempo, ela tocou nesse assunto da esteatose. Aqui a gente tá falando de chás, mas pra deixar bem completa a sua resposta, dentro da sua especialidade, claro, como nutrólogo, o chá pode ajudar, mas o que ela não pode consumir, que vai atrapalhar e vai piorar essa questão da esteatose. Então, se ela ingerir, a gente acha que a esteatose é só gordura, né? Mas não é. Quando a gente ingere grandes quantidades do carboidrato, principalmente carboidrato refinado, é onde a gente começa a sobrar excesso de calorias no corpo e o corpo vai estocar isso em algum lugar. Pode ser naquela gordurinha do pneuzinho, mas quase sempre também vai alguma coisa pro fígado. Então, a gente começa a ter a gordura hepática, que é a esteatose hepática. Então, já reduz os carboidratos, opta por gorduras boas, toma bastante água, né? Que isso já vai ser um bom caminho. Obrigada, viu, doutor? Pode finalizar. Só pra finalizar e não esquece da atividade física, né? Ah, é verdade. A gente deixa a pauta completa, assim que é bom, né? Estamos falando de chá, mas a gente aproveita pra colocar mais informações, quem ganha público sempre. Vou deixar o contato pra vocês, doutor Patrick Ferreira, nutrólogo. Você encontra o WhatsApp da clínica, é o 94508-4277. 94508-4277. E o Instagram, arroba doutor, abreviado, Patrick Ferreira. Tudo junto, a gente já marcou no nosso Insta pra vocês. Doutor, sempre um prazer, viu? Muito obrigada e até a próxima.